A sua maquiagem Por alguém O engraçado ele não tem ciúme Ele some e não te assume Mas ele não vê Você é tão linda Eu conheço esse tipo de homem Que sai, desliga o telefone E te droga por um copo de bebida Você vai querer ele ainda Eu sei que é difícil tomar decisão De largar dessa vida Você quer amor, você quer amar Seja bem-vinda E vai viver a sua vida Você vai querer ele ainda Eu sei que é difícil tomar decisão De largar dessa vida Você quer amor, você quer amar Seja bem-vinda E vai viver a sua vida O engraçado ele não tem ciúme Ele some e não te assume Mas ele não vê Você é tão linda Eu conheço esse tipo de homem Que sai, desliga o telefone E te droga por um copo de bebida Você vai querer ele ainda Eu sei que é difícil tomar decisão De largar dessa vida Você quer amor, você quer amar Seja bem-vinda E vai viver a sua vida E vai viver a sua vida Você vai querer ele ainda Eu sei que é difícil tomar decisão De largar dessa vida Você quer amor, você quer amar Seja bem-vinda E vai viver a sua vida Eu sei que é difícil tomar decisão De largar dessa vida Você quer amor, você quer amar Seja bem-vinda E vai viver a sua vida E vai viver a sua vida